Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank Pause para a TV, desenho Super Mario. Lá do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu vi que teve gente me pedindo pra ver esse vídeo aí para um caralho. Bora entender aqui essa parada do Super Mario, o desenho. É... a única coisa do Super Mario mesmo que eu acompanhei foi só os jogos e muito mal, tá ligado? Aquele filme mesmo que eu vi aqui do Frank Pause, que ele fez do filme do Super Mario, eu nem tinha assistido, tá ligado? Mas realmente foi bizarro. Bom, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Procura games e acessórios? Então conheça a loja Nova Era. Os caras são muito awesome e fazem sempre o menor preço e melhor atendimento. Topzera. Você entra como cliente e sai como amigo. Bem melhor que a loja concorrente 171 Games. A loja fica na Santa Efigênia em São Paulo, mas também vende online pelo site que está no comentário fixado deste vídeo. Junto com o canal do YouTube deles pra você os conhecer melhor. Show, show. Vamos saber. Olá, me enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e deixa eu te lembrar que essa é a segunda parte da review do desenho do Mário. Eu já postei no canal a primeira parte onde o review... Ó, gente, esse daqui foi o que me passaram, tá bom? Viu? Teve um pessoal aqui que me mandou um link e falou, não, Alexandre, eu acho que é esse aqui que o pessoal estava falando. Então tá assistindo aqui o que eu acho que é. Qualquer coisa, gente, vocês podem colocar o link do vídeo específico. Caso não seja esse, eu sei que ele tem um outro aqui. Parece até que é desses caras que não aparecem nem agora, tá bom? Mas é isso, vamos assistir esse aqui mesmo. E é um seriado com atores do Super Mario. Então se você não viu ela, veja, pois tá bem engraçado. Ainda não vi, ainda não vi. Mas se você já viu, então... Caso vocês queiram, deixe nos comentários. Vamos lá. Vamos ver TV. Vamos que vamos. Essa parte foi muito engraçada, mano. Ai, mano. Essa abertura dele é muito maneira, cara, na moral. Muito nostálgico. Vamos que vamos. Mas agora vamos ao que interessa. Vou tentar não parar muito, a não ser que eu realmente tenha alguma coisa pra falar. Porque é 37 minutos de vídeo, tá ligado? Senão vai pra alguma hora. Eu sei que vocês gostam, mas sim. Animados são tão bons quanto as introduções com atores. Se não tiver o Luigi imitando um cachorro, ainda não será. O desenho do Mario é maior que os troços do Godzilla. Apesar de ser apenas Mario, né? Bowser captura a princesa, Mario chuta a bunda dele e fim. Umas mil vezes. Esse desenho deles fez um sucesso considerável até. E teve três temporadas. A primeira baseada nos jogos Super Mario Bros, Super Mario Bros 2. A segunda baseada no Super Mario Bros 3. E a última que é baseada no Super Mario World. Essa eu nem sabia que existia na época. Então aperta o cinto, já deixa o seu like, prepare o seu lanche, pois essa review vai ser das grandes. Caraca, me deixou com fome esse lanche. E a de uma outra abertura depois da introdução dos atores com os humanos do Hip Hop. Cantando que os irmãos Mario foram sugados pelo cano, ficaram presos no mundo dos cogumelos e juntos com a princesa, eles lutam contra o rei Bowser. Tem que levar em consideração que Mario mal tem história. Ainda mais nessa época, que só existia o original Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 e os Donkey Kongs que acreditem se quiser, mas já existia um desenho animado velho pra caramba. Caraca, me... É outro jogo que eu joguei pouquíssimo, tá ligado? E eu não sabia que tinha animação. Ah, droga! Agora que eu falei que esse desenho existe, vocês vão ficar me infernizando pra fazer review dele também? Eu não vou ficar irado com as cores erradas das roupas dos irmãos Mario aqui. Igual fiquei no filme do Mario que usa amarelo e o Luigi que usa vermelho. Ué, o que tem de errado ali? Ele tá com verde, o Luigi tá verde, é um pouquinho mais alto que o Mario, o Mario tá com a parte vermelha, não é isso? Será que é a camisa de dentro? Sei lá. Tem que levar em consideração que nessa época o Mario era novidade e ele nem tinha as cores certas ainda. Poxa, ele usava vermelho e marrom até. O macacão aqui é vermelho e a camiseta azul... Estilo Goku. ... nas capas do Super Mario Bros 2. Hoje em dia já é o contrário, faz bastante tempo, mas... Ué, sério? Cara, eu nem lembrava, mano. Nossa, eu sabia que ele tinha a parte de vermelhas ali, tá ligado? Mas realmente eu não lembrava se era o macacão ou era a parte de dentro. Mas mesmo assim, cara, sei lá. Na época, essa era a referência que tínhamos os personagens. Mano, eu não lembrava. Claro, no momento, eles focaram mais nesse jogo e com ele até tinham mais personagens pra usar na animação. É engraçado eles terem se baseado no Super Mario Bros 2, pois é o primeiro jogo do Mario que não é do Mario. Muita gente já sabe disso, mas o Mario... Pô, esqueci, gente. Quando eu tô vendo um vídeo aqui, eu esqueci, mano. Eu prometi pra mim mesmo que quando eu fosse ver o vídeo do seu Wilson, eu ia botar esse chapéuzinho aqui, né? Do pica-binda, pica-bindada. Vamos lá. Agora sim, ó. Ah, delícia. O dois americanos, na verdade, é uma adaptação de outro jogo japonês, o Doki Doki Panic, que era um jogo de Famicom com personagens estranhos. Mas quando lançaram ele nos Estados Unidos, tacaram o Mario no jogo. Pelo menos a... Foi esperta e soube adaptar o jogo que já era adaptado. O vilão do desenho continuou sendo o Rei Bowser do Super Mario Bros 1, e não aquele sapo estranho que era o vilão do Super Mario Bros 2. Como dá pra ver, todo mundo está super fiel. E apesar de diferente, o cabelo ruivo da Princesa Peach até que ficou bem. E o Toad, por algum motivo, é de Chernobyl e pode tirar a cabeça dele. O chamei que todo esse tempo esse troço era o chapéu. Como assim, mano? Os episódios seguem sempre a mesma estrutura. Os irmãos Marius estão só vivendo, sei lá, descobrem que o Bowser está fazendo o Manny e vão impedir os planos malignos dele. Então é isso que o Copa está armando. Copa? E é... Nessa época, ele era só conhecido como... O desgraçado do Copa. Os episódios da primeira temporada são brisados demais. Em um episódio, eles encontram o Hércules gordão e o treinam pra ele virar um super-herói. Em um outro episódio, eles encontram o encanador velho que também está preso no mundo dos cogumelos. Mas ele fala que sabe como sair desse mundo bizarro e voltar pra Nova York. Mas no final do episódio, os irmãos Marius preferem ficar presos no mundo dos cogumelos para salvar a princesa. Isso parece coisa de caverna do dragão. Um dos boatos que rolavam nas escolas é que o Wario aparecia nesse desenho. Só que ele nem tinha sido inventado na época. Então eu não duvido que também falavam que esse velho era o pai dos irmãos Marius. ou algo do tipo. Mas nem. Ele é só um encanador aleatório mesmo. O desgraçado do Copa. Está sempre vestido da maneira mais ridícula possível. Às vezes ele é um chinês, um bebê, um vilão de 007, com um redhog azul no colo. Apesar que faz sentido, Bowser criou o maior rival do Mario. Apesar que hoje eles são amigos. Todo episódio gira em torno de um meme. No episódio dos bebês, por exemplo, a princesa cai na fonte da juventude, volta a ser bebê. E o episódio inteiro é com os irmãos sofrendo para cuidar dela. E um meme que fica marcado logo de cara é que o Mario só fala de comida. Mas é que as vozes que selecionaram encaixam super bem. É que o Mario tem uma grande surpresa para você. Ah, mas... Realmente, assim, é... Cara, eu acho que eu vi alguma coisa de Super Mario, cara. Sim, na verdade. Mas eu não estou lembrado, mano. Mas essa voz, assim, eu vi nessa voz aí. Realmente me faz associar com esse Mario, tá ligado? Sei lá, eu não consigo imaginar outra voz no Mario, tá ligado? Que não seja essa. Essa voz não me é estranha. Ele tá falando aqui... Sei lá, eu acho que eu devo ter visto, mas, tipo... Eu esqueci, tá ligado? Se eu vi, eu esqueci. Na moral, mano. Mas é isso não! Essas são as vozes que eu imagino saindo do Mario e Luigi quando pensam na dublagem do filme que estão prometendo que vai sair. Mario, o que está fazendo aqui? A princesa foi pra aquele lado? E a do... Ah, esse daí eu já não tô lembrado dessa voz aí, não. Eu lembro da voz ali do Mario. Eu não sei, eu nem lembro daquela do Mario, tá ligado? Mas do Luigi, eu não... Foram as paradas aleatórias que o Mario fala. Mais rápido do que um tamanho com o voador. Ele acabou de citar um avião nazista? Bom, a Baby Pit está enchendo o saco dos heróis. E o Toad já não aguenta mais. Filho, amor de Deus, para! Ele realmente tem jeito com o criança. Se Deus quiser, agora eu ia calar a boca. Adoro o dublador do Toad. Caraca, parece eu com o Guilherme quando ele tá dando o xilique dele. Pelo amor de Deus, que é em boca. O Toad aqui. Ele manda cada frase a brasileirada aleatória. Que até dói. Agora, senhora da 10, tu não é ave-maria, mas tá cheio de graça. Sai da frente, escreveu no Leo, um palco meu. Um palco meu? Que? É isso aí, escreveu no Leo, um palco meu. Eu não acredito que fizeram pessoas do Super Mario falar essa frase. Pauco meu. Agora eu quero isso no Mario Kart. Sai da frente. Meu amor de Deus, para! Nota 10. Cala a boca. Ele mandou o Leo, um palco meu. Outro episódio clássico que eu lembro é o do James Brown. Onde o Bowser tem um cavanhaque maneiro e está usando o rap para hipnotizar as pessoas e roubar suas moedas. Tô achando, meu irmão, que o seu plano não deu certo. Já que estamos nessa luta, vamos dar uma desperta. Então os irmãos Mario se juntam com dois gordão genéricos, salvam o James Brown e deslinham a tomada do rádio do Bowser, que... Caramba, o Mario vai morrer. Que nada, aí ele virou o Super Mario de choque. Foi daí que o Luigi pegou o poder para o jogo de futebol. Na primeira temporada eles estavam meio tímidos em usar os power-ups do jogo. Aqui ele vira o Fire Mario, só que de choque. Em outro episódio ele pega a florzinha e pode voar por alguma razão. No episódio com os bebês, por exemplo, eles criam um cano para derrotar o Bowser. O Luigi usa a sua super boina vermelha. Não sei porque o chapéu dele muda de cor aqui. Estilo de o Diogo, mano. O Diogo muda de cor toda hora, tá ligado? É igual, o Diogo que copiou o Mario. Olha só o final do episódio de Rap. O Bowser vem com um exército de bichos, atirando bomba para todo lado. E o Luigi mostra o seu verdadeiro poder. Qual? Ah, poxa, mané. É engraçado que o episódio é musical. Mas ele não tem uma cantoria chata, genérica, como qualquer outro desenho animado que ele fazia na época. Música e eleva o espírito. Você se sente melhor. Eu prefiro enfiar um joystick na bunda do que assistir esse desenho de novo. E olha que é grande, hein? E o Mario até tenta rimar. Esse copa tá doidão. Minha nossa, que desgraça. Mas ele é ruim. E o Luigi sempre atrapalha do nada para espalhar poesia. Boa, Mario. Acaba com esse otário. Depois de derrotarem o Bowser, ele foge usando uma poção mágica para criar uma porta do nada. Igual fazíamos no Super Mario Bros 2 mesmo. E os heróis sempre se divertem no final com o dia salvo. E voltamos para a trama com os atores e acaba o episódio. É uma estrutura bem simples. A primeira temporada tinha poucos personagens e tramas bem aleatórias. Mas resumindo, era inocente e bem melhor do que imaginava. Mas agora as coisas começam a ficar estranhas. Pois vamos rever a segunda temporada. Que era baseada no Super Mario Bros 3. Aqui foi quando tudo começa a dar errado. A segunda temporada já é menor que a primeira. E não temos mais a introdução com os atores. Poxa, era a melhor parte dos episódios. Até a abertura é diferente. Mas ela ainda é awesome. É uma lenda inesquecível. O narrador fala que Bowser voltou com seus filhos. Que são os mil cupalings que infestaram a tela de seleção dos personagens do Mario Kart 8. Tudo aqui é mais fiel ao jogo. Eles aparecem usando os poderes do Super Mario Bros 3. E os episódios até começam mostrando um dos mapas do jogo. E isso é super legal. Só acho estranha a música tema dessa temporada ser tão... Pesada. Parece que algo terrível estava pra acontecer. E isso é awesome. Não dá pra lembrar de Mario ao ouvir essa música. Mas ela faz tudo parecer mais sério. Como se fosse um filme de ação. É melhor que antiga. Mas perdeu o charme divertido que ela tinha. Ainda mais porque as tramas dos episódios não se encaixam com a tensão da abertura. Poxa vida. O Toad vai morrer na abertura. Mas no episódio ele vai pra praia com a princesa. Yeeey. Cada episódio dessa temporada gira em torno de um ou dois filhos do Bowser. E nem preciso avisar que mudaram todos os nomes deles, né? O Leme e o Wiggy aqui se chamam Hip Hop, por exemplo. Qual é a pilha da... Querendo fazer todo mundo ser rapper nessa época. Como o Bowser sempre falhou em vencer os irmãos Mario, agora é a molecada que faz os planos malignos. E como eles são crianças, o desenho agora tenta aproveitar para ensinar lições de moral pra gente. Eu só queria ver o Mario pulando na cabeça deles por 20 minutos. Em um episódio eles inventam o Splatoon antes da Nintendo. Ponto pra Dick. E pintam os moradores do reino dos cogumelos de azul e de vermelho. Assim todo mundo começa a brigar só porque são de cores diferentes. E o Luigi mostra a sua verdade... Ih, rapaz, tá parecendo a nossa realidade... Enfim. Da terceira forma, o Luigi irado vermelho. Cuidado, ele tá irado. Mais um episódio interessante que ensina sobre os problemas de racismo pras crianças. Não importam as cores, todos são cogumelos. Espera, o quê? Ou esse episódio que ensina que sujar o mundo é errado. Sério, só falta o Capitão Planeta aparecer dando lição de moral aqui. O problema é de vocês. O lixo é tão radioativo que até faz as pessoas virarem Bowser zumbis aqui, sei lá. E o Mario é tão fera que depois de limpar tudo, até a estátua de liberdade fala sobre ele. Os irmãos Mario são super. É só isso? Os irmãos Mario são super? Só uma estátua mesmo pra fazer uma fala tão travada assim. A estátua não é a única referência do mundo real aqui. Lembra da última temporada que tinha o episódio do velho que queria voltar pros Estados Unidos? Mas o Mario preferiu ficar preso no mundo dos cogumelos? Bom, aqui eles ficam entrando e saindo nos dois mundos como se fosse algo normal. E o velho daquele episódio nunca aparece de novo. Então, né, esquece que ele existiu. De repente ele morreu, pô. Já tava velho. Ih, rapaz. Nessa temporada eles vão pro mundo todo. Em um episódio vão pra Veneza. E é engraçado os caras falando palavras europeias. Aleatoriamente, só pra aparecer em italiano. E nesse episódio também descobrem que os antepassados dos irmãos Mario construíram a cidade de Veneza. Ah, tá. Que ego inflado, hein, Nintendo? Em outro episódio a princesinha tira férias com um carinha radical, dude, nas praias de Miami. E até tem um episódio que os Marios precisam levar a princesa num show de cantores pop. Poxa vida, eles conheceram o James Brown na última temporada. Por que que esse Milly e Vanilla são tão especiais? Olha a música deles. Eu amei, girl. Te apaixonei, girl. Ué, é esse tipo de coisa que os jovens pilhavam naquela época? Tá todo mundo curtindo e a princesa tá tendo convulsões de pé aí. Gostei do passo. Estou fazendo uma pizza enquanto ando de patins. Adoro que a trama do episódio é que a Wendy só queria ter um show dos cantores. Então ela sequestra eles, eles se recusam a cantar e ela os transforma em mauricinhos. A gente virou mauricinho, faz a gente voltar pro normal agora. Que besteira, eu tô assistindo. Então os irmãos Mario viram regueiros e tocam pra eles cantar. Adoro a letra da música. Ah, eu amei, girl. Não apaixonei, girl. Eu amei, girl. Eu falo sério. Isso que é letra de música de qualidade. Você achando que Juntos e Shallow Now era a música do momento. Ou o bicho do momento, né? É. Sei lá, eu não entendo de música. Mas também tem episódios mais sérios. Como o episódio que o Bowser volta no tempo e tenta impedir que os irmãos Mario vão pro reino dos fogumelos no primeiro episódio. Uau. É uma pena esse episódio ser apenas um episodinho meme no meio da temporada. Mas o plano do mal deles aqui realmente é do mal. Se eles impedirem os irmãos Mario, eles apagariam todos os jogos da existência. E os dois seriam apenas encanadores pra sempre no Brooklyn. Trágico. Eu acho engraçado aqui que a máquina do tempo faz barulhos dos alarmes do 007 condenai por algum motivo. Tá funcionando. Ó. E aqui o plano é o Bowser virar o encanador pra entupir a entrada do mundo nos fogumelos. Yes. Quero muito que esse vire um plot de algum jogo novo do Mario. E que o Bowser tenha essa skin de encanador no Smash Bros. Ia ser maneiro, maneiro. Awesome. Aqui mostra que eles foram pro mundo dos fogumelos graças ao encanamento dessa mulher. Deixa isso entrar na sua cabeça. Ela é a verdadeira heroína dessa história. Pensa bem. Todos os jogos que você jogou na infância aconteceram graças à privada entupida de bosta dela. Nossa. Mario e Luigi do futuro dão um jeito no entupimento. E liberam a passagem para que Mario e Luigi do passado possam ir pro mundo dos fogumelos em breve. Passou uma pena que os mares do futuro nunca encontrem os mares do passado nesse episódio. Ia ser maneiro, né? Esse episódio devia ser um troço especial. Tipo um filme, o último episódio da temporada, sei lá. O massa dessa temporada é o nível de referências ao Super Mario Bros. 3. Além dos mapas que aparecem aí no começo do episódio, o desenho é cheio de inimigos do jogo. Músicas e efeitos sonoros, as fases. E sempre colocam algum power-up na trama do episódio. Eles sempre usam a folha para se transformar em tanukes voadores. A fantasia de sapo para nadar por aí. A melhor que isso fez ter muito episódio aquático até. Os inimigos usam a varinha mágica que temos que recuperar no jogo. E o Bowser acaba usando os power-ups e... É o Super Copa. Super Copa. Bem igual no Super Mario 3D World, que ele vira o Bowser gato no final. É, Nintendo. Eles tiveram essa ideia primeiro. O Bowser é tão poderoso aqui que ele até voa por cima da água. E é, agora o desenho começa a mostrar os seus erros. E você sabe que eu sou o... O maluco que caçava erros. Em vez de procurar ajuda. É só besteira aqui. O Mario aparece sem pé de vez em quando. O Luigi fica com o olho verde do nada. Como o meu orégano, né, Luigi? O Dante vira a válvula por baixo da válvula. A câmera é tão poderosa que ela empurra o barquinho para trás. A princesa lança um poder do nada no final de um episódio. E até dá para ver a célula de animação se movendo na tela. Isso pode parecer meio confuso para a galera mais nova. As animações antigas não eram feitas pelo computador. Naquele tempo, os artistas desenhavam em páginas de plástico e iam tirando fotos de cada quadro de animação para dar ilusão que estão se movendo. Aí, imagina o trabalho que era, meu irmão. Trabalhar nessa época como animador. Caraca, bicho. Imagina o que Tio Akilato ama fazendo aqueles movimentos maravilhosos de Dragon Ball Z para baixo. Da saga Buu para baixo, tá ligado? Até do Dragon Ball GT também, cara, se eu não me engano. Eu acho que tem um pouco disso porque, mano, eu lembro de uma cena que o Gohan, ele tá botando a cara do Vegeta, o Gohan lá com o Baby, né? É, botando a cara do Vegeta, esfregando a cara do Vegeta na parede, tá ligado? E sai daqueles, aqueles scrombos assim, enquanto ele tá fazendo isso. Aí fica um negócio assim, pô, brabo, pra caraca. Aí vem hoje, bota um 3Dzão feio pra caraca, tá ligado? Nessa época os caras eram assim, na moral. É verdade. E se movem na tela, isso na verdade são várias fotos que foram tiradas dessas células de animação. Muito maneiro. E aqui dá pra ver a borda delas acompanhando os personagens da cena. Não é um erro que faz eu jogar merda na tela. Isso é mais uma curiosidade. Pois animação não é um trabalho fácil e nessa época era ainda mais difícil. Por isso que é bem legal conseguir espiar por baixo da cortina e ver como era feita a magia. Mas que é feio se aparecer no desenho é... Agora uma coisa que me deixou furioso com esse desenho é a dublagem. Pior que não é problema com os atores. Eles estão ótimos aqui. Socorro! Solta, meu irmão! Venha me obrigar! E o Toad, por exemplo, ainda fala coisa estranha. Faço isso um absurdo, eu quero eleição! Droga, droga, droga! Essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ei, onde eu já ouvi isso antes? Isso me lembra um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ué, como que a mesma frase foi parar em dois desenhos diferentes? Uai. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Tá, eu sei que o Toad e o Sonic tinham o mesmo dublador. Confesso que é legal as frases apaceleradas que ele faz. Mas de vez em quando fica estranho. Eu queria saber se na versão legendada eles também falam a mesma frase. Eu acho que não. Tá, eu estou tão divertido que nem consigo dizer adeus. Caraca, nossa, mano, muito diferente. Agora eu sei porque você me deixou para trás com o inciso. Caraca, nada vi, mano. É tudo diferente? Então eu quero saber, por que esse dublador pira tanto nesse ditado? Zoeira, te amo, Albert Down Jr. Você é foda. O problema aqui é na trilha sonora que o estúdio de dublagem adicionou na animação. Agora vamos puxar o rabo daquele porcalhão. Quando os estúdios vão dublar um desenho, eles recebem a versão original com falas em inglês. Sim. E acredito que uma versão sem as falas, apenas com os efeitos sonoros e música, para eles mixar as falas que os dubladores brasileiros gravaram no estúdio. Mas algo do errado. E tiveram que adicionar uma música estranha enquanto os dubladores estão falando. Ver para onde o lixo está indo. Olha como ficou bizarro. A trama do episódio acabou e o Toad está festejando a vitória do dia. Os heróis venceram. Mas escuta a musiquinha sinistra que está tocando. Eu concordo em grau, em gênero e em número. O jacaré achou que era super, mas super é o Super Mario. Além de não combinar, ela dói os ouvidos. Nossa, mano. É muito aguda. E essa musiquinha toca em todo santo episódio. Quando não tem ninguém falando, está tocando a musiquinha do Super Mario Bros. 3. Mas assim que alguém começa a falar, essa desgraça começa a tocar junto. Eles pegaram o centro mágico hippie. Imagina como foi o desespero dos caras no estúdio para terem essa ideia. Hoje eu vou dublar o Mario do episódio 30. Luigi, eu vou esmurrar a sua cara. Luigi, eu vou smash your face. Espera, ainda dá para ouvir a faixa do áudio original americano. Vocês não vão apagar isso? Droga, não podemos tirar o som do dezinhos. Não é ficar só a foto do blantor na cena. Tem que ter algo para a gente colocar junto. Rápido, pega a primeira musiquinha de jogo que você encontrar. Que tal essa, chefe? É, ela faz pli, 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 plom, 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 igual o jogo. Pronto, ela vai servir. Próximo episódio. Só para você saber, a música irritante que usaram é Snowflakes are Dancing, do Isao Tomita. Um músico japonês dos anos 70. E ela não aparece nas outras versões dubladas. Ah, que terrível, Mario. Apesar que eu não sei o que é pior, existe uma outra versão dublada que mudaram todos os dubladores. Então ele acha que eu sou estranho? O Mario parece que está com a nariz entupido aqui. Todos, em seu reino, mal pode esperar que você governe de novo. Esse vídeo já está ficando grande. Ainda tem mais coisa para falar desse desenho. Com os DVDs que eu ganhei dos inscritos, eu descobri que existiram três versões dubladas. A original, que passava na TV Colosso na época. E a versão que tinha a musiquinha irritante do japonês maluco lá. O Lício está transformando as pessoas em zumbis. Mas também tinha as musiquinhas que os personagens cantavam nos episódios. Como Girls Only Wanna Have Fun, da Sandy Lauper. E outras originais que até tem versões dubladas. Como a Bang Bang Americano. Bang Bang Americano. Ok, né? Já na segunda versão do Mario, Anasalado. Tchá, cuncun, opa. Todas as músicas foram substituídas por isso. A Peach vai nadar. Os Marios vão salvar o mundo. Eles vão apostar corridas de... Mas de longe, a pior versão dublada é a versão da BKS, que tinha em fitas VHS. Ela não tinha a musiquinha irritante no japonês doido. E também tinha as músicas originais do desenho. Mas, escuta isso. Primeiro, eu vou transportar a Casa Branca de volta. Irmão Guarretas. Ai, que dublagem horrível. Super Mario. Você quer se desenhar, mas não... Está parecendo aquele que é dublado lá em Miami, mano. Coisa... Não, espera aí. Qual que é? É de Miami? É Miami, Miami. É o EBCS. Eu acho que é, enfim. Que merda, hein? Sabe qual versão dublada é escolher? Temos a versão com a musiquinha irritante. A versão do Mario Anasalado. E essa última, que te deixa surdo. Então escolhe seu veneno aí, filho da mãe. Mas isso tudo é problema de dublagem. No original americano é tudo normal. Então, foi a gente que se ferrou nesse caso. Pause. Ei, saca só. As camisetas do canal voltaram à venda. Então, essa é a sua nova chance de ter a sua camisa gamer perfeita. Mas não é só isso, pois também está disponível as novas canecas do canal. Assim, você pode tomar um pouquinho de show entre os jogos ruins, não é mesmo? Tudo está disponível na loja Dream Anime. Fique por dentro, pois em breve terá mais modelos de camisetas e outras novidades. O link da loja está na descrição deste vídeo. Pelo menos, tudo é bem fiel ao jogo que eles estão se baseando. Então, ok, né? Até chegar na terceira temporada, que é do Super Mario World. Eu nem sabia que chegava tão longe. O jogo Super Mario World se passa no mundo dos dinossauros, né? Com Yoshis e alguns dinossaurinhos por aí. O problema é que a DUDO levou ao pé da letra essa temporada. Parece um reboot dos Flinsons isso aqui. O galuga Mario. Para começar, temos uma abertura nova. Super Mario Brothers. De onde ele tirou Brothers. E a animação da abertura está super bonita. Lembrando até alguns animes antigos. Isso é legal, mas saca só a música. Super Mario Super Mario World. Sinto falta dos rap. Não é ruim, ela só é prehistórica demais. Parece mais música de um desenho do prehistoricmente do Super Nintendo do que um desenho do Mario. Ainda mais porque ele fala... E depois dela... Capitão N? Essa logo está aí, pois essa temporada passava junto com o desenho do Capitão N na época. Igual as outras que passavam junto com o desenho do Zelda. Que eu falei antes, né? Mano. Mas um beijinho bem rápido. Não é comigo mesmo. Já estou, bonitinho. Já nessa temporada que passava o Capitão N era melhor ficar na escola mesmo, porque ninguém merece aquilo. Não sei se tem um primeiro episódio explicando por que os irmãos Mario estão na Idade da Pedra. Mas tem um que o Luigi conta que encontrou o ovo do Yoshi e virou a mãe dele. E é por isso que ele fala... Mama Luigi! Mama Luigi! Mama Luigi! O problema é que agora quase todos, tanto episódio, é sobre esses malditos homenzinhos das cavernas. Em um episódio, o Mario, de um braço só, está vendo os carinhas da caverna sofrendo para levar coisas. Então o Mario inventa a roda. Surpresa! Unicora! Isso foi engraçado. Então o Luigi cria um skate. Eu estou skateando! O Yoshi estraga tudo. O Yoshi estraga tudo. O Yoshi estraga tudo. O Yoshi barulhento. Depois eles criam carros e todo um sistema de trânsito para os brothers das cavernas. E é claro que eles estragam tudo, porque são bichos das cavernas. Em outro episódio, os irmãos inventam o telefone. Para que isso? E transformam a princesa numa telefonista. Nossa, a princesa foi para a telefonista. Está fácil para ninguém. E todos os manos da caverna viram preguiçosos e ficam o dia todo falando no telefone. O que é isso? É desenho do Mario ou o episódio do Black Mirror? Então o Luigi fica bravo e o Yoshi come as linhas telefônicas para acabar com a zoeira. E o episódio acaba do nada. Alguns episódios são mais variados. Um Bowser faz um circo. Literal, né? Viu o Bowser voando no palhaço. E circo! Vamos fazer um episódio de circo, que vai ser louco! Legal que nesse episódio os Marios estão jogando tênis. Bem antes de lançar o primeiro Mario Tênis. Para Virtual Boy. Mais um ponto para a Dick tendo ideias primeiro com a Nintendo. Os Filhos do Bowser aparece menos nessa temporada. Mas vira e mexe ainda tem algum episódio focado neles. Como nesse tal Windy, que ela tem um castelo de gelo do nada. Oxe, estou com tanto frio, estou com gelo nos pés. Eu estou ficando roja! Nossa! Eu não precisava mais delas. Se você odeia o frio e fica rosa com ele, então por que você tem um castelo de gelo? Isso só para constar. Alguns episódios tem musiquinhas originais cantadas com um lendário dublador do Timão. Tudo planejado, tudo em seu lugar. Vamos nós! Ou com essa planta doida aí. Essa paixão por um fogaré vai levar tudo pro Danelê! É, não se pode vencer todas, né? Um episódio que eu até gostei, mas é meio estragado, é o da Casa Fantasma. Nele a galera está na floresta procurando o Menino das Cavernas. Mas eles são capturados pelo Magikupa. É legal ver ele no desenho. Mas aí o Yoshi encontra o Menino das Cavernas que estragou esse episódio. Sei lá, ele é chato e tão genérico que tem praticamente o mesmo personagem no DuckTales. Sério, pra que criar personagem que fica falando o próprio nome toda santa hora? Pokémon? Mas o que é legal nesse episódio é o Yoshi ter medo de entrar na casa mal-assombrada, explicando por que ele não entrava nos castelos e casas dos Bulls no jogo. Uma coisa que dá pra notar nesse desenho é como a animação mudou um pouco. A movimentação tá ótima, mas os personagens estão muito desproporcionais. Por que a cabeça do Luigi tá tão grande nessa cena? O Mario tá super pequeno nesses episódios. A princesa agora tem olhos azuis e às vezes ela tá super bonitinha. E às vezes ela tá parecendo uma boneca inflável. O Yoshi é super esticado. E o Toad sumiu. O Yoshi substituiu o Toad. Aí não sei se isso é uma coisa boa. O Yoshi é um personagem bem mais legal que o Toad. Mas aqui no desenho ele é bem chato. Barulhento pra caramba. Fica comendo coisas importantes só pra causar confusão. E fica deixando o Luigi 200% pistola. E o que? Me dê isso, o réptil nojento. Caramba, Luigi. Agora você passou dos limites, amigão. Mas o maior pecado dele aqui é ficar repetindo o próprio nome. Ah, é. Yoshi, 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 Yoshi. Entendo? Droga, a Dick é muito visionária. Uma coisa legal essa temporada é que eles estavam muito empenhados em fazer referências ao jogo. E como são muitas, chegou a hora de... Colocar referências. Opa. Todos os efeitos sonoros e músicas dessa temporada são do Mario World. Né? Nada daquela música irritante. Fazendo... O castelo do Bowser é igual no jogo. Os Marios estão nas caveiras das fases de fogo. E esse dragão aparece igual no jogo. Os personagens estão no blocos para ganhar moedas. E os Marios usam as estrelas para ficarem imortais com a musiquinha e tudo mais. Poxa vida, o Luigi fica tão poderoso que ele nem precisa mais pisar no chão. As tartarugas eram mais gordinhas nas outras temporadas. Mas aqui elas ficaram mais magrinhas para ficarem mais parecidas com as do jogo. Apesar que ficaram mais feias. A transição de tela é igual a transição pixelada do jogo. Cara, que lindo demais. Quando os personagens são congelados, rola um efeito parecido quando você leva dano no jogo. O Bowser está sempre voando na navinha que ele tem no jogo. Só não sei de onde tiraram esse megafone com o formato sugestivo. Parece um lábio. Grande. Os personagens usam o Warp Zone das estrelas para viajar mais rápido pelo mundo. Igual no jogo. Aparece vários inimigos do jogo. Os Koopa Brinquedo. Os Dry Koopa. Os dinossaurinhos roxos aí. Esse dinossauro que cospa em fogo. Esses são muito chatinhos também. O Koopa, as estátuas do Bowser que atira fogo. E até os jogadores de futebol americano. Os irmãos Mario usam os power-ups do Mario World. A capinha de super-herói aparece bastante. E o Mario até vai para outra fase só para caçar itens. E encontra aquele bloco que sorteia os itens. O Yoshi até ganha as asinhas igual no jogo. Uma das lutas contra o Bowser é igualzinha ao jogo. Com o Bowser jogando bolas gigantes. A Peach pedindo socorro. E o Mario jogando os inimigos igual no jogo. O Mario e a Peach usam aqueles triângulos rosa para subir nas paredes. Igual no jogo. Quantas vezes eu falei igual jogo aqui? Ah, já perdi as contas. Nem contei, mano. Mas quando o Yoshi usa esse triângulo rosa, ele pula e não corre pela parede. Pois o Yoshi pula quando encosta isso no jogo. Que delícia de desenho, cara. A Dick realmente estava prestando atenção nos mínimos detalhes. Pô, mano, é isso, cara. Apesar que acertaram tudo. Menos as cores, as roupas dos irmãos Mario. Elas ainda estão nas cores erradas. Na primeira temporada era o que tinha. Na segunda deixei quieto porque acabaram de mudar as cores dos Mario nos jogos. Era meio que novidade. Mas agora no Super Nintendo com o Super Mario World, as cores dele já estavam definidas. Sim. Então, azul e camiseta vermelha. Ok. Eu já não fico tão bravo com isso, pois a Dick realmente acertou muitas coisas nessa temporada. Estão de parabéns, é. Agora quero mostrar para vocês um episódio bizarro. Qual? Só porque assim. Não sei que pamonha que fumaram nesse episódio. Os irmãos estão bravos porque não gostam de comida saudável. E então... Eu só queria saber o que o Luigi está fazendo. O Paul já aparece bugando, perdendo um braço. Por que a galera perde tanto braço nessa temporada? Aqui ele abriu uma franquia de fast food de hambúrguer de ovo. E descobrimos que o Mario não gosta de ovo. Why? Ovo? Apesar que depois ele come e fica viciado nos lanches de ovo. Quem precisa de consistência nos personagens? Nem. E então isso acontece com o Luigi. Por que ele está todo quebrado? Ele começa a imitar galinha do nada. Poco a pouco. Mas não tão bom quanto as imitações de cachorro desse Luigi. Nem que parece um cachorro. Enfim. Estão viciados querendo comer mais lanche do Bowser. Mas a Peach prende eles em casa igual aquelas mães radicals que acorrentam aos filhos drogados. Nossa, eu pensei nisso. Desculpa. Mas o Luigi e o Yoshi escapam, pois agora eles têm asas. E viraram isso. Olha só esse Luigi da Deep Web. Pescoçudo pra caramba, com o rabo rasgando o macacão e brigando com o Mario, falando... Poco a pouco, Luigi brabo. Poco a pouco. O plano do Bowser é ainda mais assustador. Que isso? Ele está vendendo esses lanches que transformam as pessoas em galinhas. Para depois matar eles e vender carne de galinha feito de gente. Mano. Então o Mario pega a capinha, derrota o Bowser, destrói o restaurante dele e fala... A ordem do Dr. Mario. Até Dr. Mario teve referência aqui. Então eles aparecem comendo comida saudável. Lanchinho com salada, suquinho. E o Mario do nada atira a salada pra cima. E fala... Eu inventei a salada cortadinha. Esse desenho do Mario é muito bizarro. Às vezes ele é muito bom e às vezes ele é muito ruim. Essa foi a minha review completa do desenho do Super Mario. Que vídeo grande. A primeira temporada são os episódios que tenham mais lembranças. Parecia que tinham mais liberdade comparado com as outras. Pois o Bowser sempre parecia fantasiado, com planos simples, porém divertidos de ver os mares resolvendo de maneira criativa. Poxa vida, rola uma guerra com discos de música nesse episódio. Isso é muito aleatório. A segunda temporada ficou mais presa nos Koopalings e tentando ensinar lições de moral pra gente. Já a terceira é a mais fraca. Sempre focada nos carinhas das cavernas. Fazendo os episódios ficarem muito parecidos uns com os outros e ficando um tédio. As referências aos jogos estão de parabéns. Fiquei realmente impressionado como tudo aqui é fiel aos jogos. Cada temporada usa músicas e efeitos especiais do respectivo jogo que lançou na época. A animação é bem aleatória. Em alguns episódios está bem fluida com os personagens consistentes. Já em outros episódios está cheio de defeitos com os personagens proporcionais ou perdendo pedaços. Mas no fim do dia essa série não é ruim. Não importa os memes que tem na internet zoando esse desenho. Ele é bem fiel aos jogos e divertido com algumas piadas boas. Ele é criativo na medida certa. Não insulta os personagens como o Capitão N. E nem é maluco bizarro demais como o desenho do Sonic. Só é uma pena não ter uma versão dublada 100% boa da segunda temporada. E apesar desse vídeo ter ficado enorme, eu não consegui mostrar tudo da série. Porém quero agradecer ao Nintendo fã por me ajudar com informações desse desenho. O canal dele é uma enciclopédia de tudo o que é coisa da Nintendo. E agradecer também ao Maxwell do Tutu Merdinha. Por ter me ajudado com episódios extras e alguns detalhes do desenho. O canal dele é tipo um arquivo de desenhos de jogos dublados. E ele mesmo remasteriza e coloca no canal. Os links estão na descrição e comentários fixados desse vídeo. Eu mesmo, Helicórnio, tô cansado. Mas eu finalmente fiz essa review no desenho do Mario. Vocês nunca mais vão me pedir esse troço de novo. Uhul! Nunca mais! Chega! Espero de verdade que vocês estejam super satisfeitos com essa super review que eu fiz. Mano, ele tá com o chapeuzinho de festa dos cavalos do Zodíaco. Agora que eu vi, mané. Caraca, eu vi que ele tava com o chapeuzinho de pés. Mas agora que eu vi que era dos cavalos... Eu acho que eu tive uma festa, mané. Eu tive esse gorrinho aí dos cavalos do Zodíaco, mané. Caraca, que nostálgico, mané. Que vocês estão pedindo pra fazer já faz o quê? Quatro anos? E você acabou de assistir. Não é uma sensação estranha? Agora só falta fazer a review do desenho da lenda de Zelda. Aquele que o Link só fala... Ah, desculpa, princesa. Mas não precisam ficar pedindo tanto. Pois eu vou fazer, sim. Por isso, se inscrevam no canal pra não perder quando ela sair. E até lá. Eu sou o senhor Wilson. Vamos continuar jogando. E até o próximo review. Bora que bora, mano. Se cuidem. Vamos ver. Será que tem erro de gravação? Acho que tem. Deixa eu ver aqui. Parece que tem alguma coisa. Olha que os bloopers vão aparecer em breve. Mas enquanto isso, eu quero agradecer a todo mundo do Padrim. Que ajudou o canal por todos esses meses. Pois sem ajuda do Padrim, não teria como eu continuar fazendo esses vídeos. O canal fica parado por bastante tempo. Sem um vídeo grandão. Que realmente rende a nossa renda mensal aqui. Esse povo ajuda demais. De verdade. E se você quiser ajudar no Padrim. É só entrar no link no comentário fixado deste vídeo. Você pode jogar com o que você quiser. R$1,50. Depois você para para sempre. E é isso. Isso não é obrigatório. Só dê o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Espero que eles gostem. Espero que não seja aquele tipo de vídeo que você assiste com os brother. E ninguém dá risada. É meio chato que nesse tipo de coisa acontece, né? Agora os erros de gravação. Bora lá. Eu erro bastante. O pau comeu? O pau comeu? Agora olha bastante. É homem, garra. É paixão, negra. Me falo sério. O homem de 30 anos que assiste desenhos animados anos 80 para caçar erros. Esse troço faz um barulho gostoso, ó. Tudo faz... Tirar esse negócio. Ai, é ruim, é ruim. Ai, 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 ai. Esse elástico machuca. Acabou o Zodíaco. Na verdade é da Moriá. Foi no aniversário da minha namorada. Beijo, amor. Obrigado pelo chapéuzinho do Ceia. Eu não preciso trocar de câmera. Ah, mas esse negócio é antigo, hein, cara. Na época que eu era pequeno, eu já tive um negocinho desse, cara. Tem um Dead Pixel aqui, ó. Um aniversário com um gorrinho desse. Dá pra ver ele em todos os vídeos. Tá me dando uma agonia esse negocinho. Oxente. Preciso urgente trocar de câmera pra não ter mais essa droguinha aqui no canto dos vídeos. É. Agora veja outros vídeos que tá rolando na tela. A última parte da review, se caso você não viu. É, tem esse dois aí, gente. E outros reviews do canal. É, se inscreva no canal, porque eu quero chegar a um milhão de inscritos. Eu tô ficando irritado porque eu não chego até agora. Sério, esse canal tem oito anos. E ainda não tem um milhão de inscritos. Olha, é. Já tem, já tem, já tem. Droga aí, o cachorro de vocês pode ser inscrito no canal e até agora não é. Tá aí, gente, ele já tem o quê? Caraca, mano, ele ainda tem oitocentos e sessenta e quatro mil inscritos. Não é isso? É isso. Pô, eu pensei que ele já tinha mais de um milhão, mano. Realmente, ele tem que ter um milhão de... Pô, cara, fala sério, mano. O canal do cara é muito bom, mano. Bom, gente, vamos ajudar ele aí, tá bom? Vou deixar o link desse vídeo que a gente acabou de assistir na descrição. Aqueles vídeos que ele colocou na tela aparecendo aí, que ele sugeriu pra gente assistir. Se vocês quiserem, também deixam nos comentários pra gente poder assistir. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido meu reaction. Eu não comentei muito, porque como eu falei pra vocês, eu não vi essa animação, tá ligado? Eu só acompanhei mesmo pelo que ele falou aqui agora, tá ligado? Eu só tô, melhor dizendo, sabendo agora sobre esse desenho aqui por causa dele. Então, assim, se vocês quiserem que eu veja mais alguma coisa que parece que tem aqui, mas eu acho que é da série do Super Mario, ou então teve aquele outro primeiro vídeo. Enfim, deixa nos comentários aí. De preferência, até coloca link. Nesse caso, eu até permito que vocês coloquem link também. O link do vídeo que vocês querem que eu assista, tá? Nesse caso aqui, pra eu saber se eu tô vendo certo. Pra a gente ver juntos, tá bom? E, cara, eu achei muito maneiro essa parte das referências do Super Mario Bros... É... É... 3, no caso, né? É, o Super Mario World, na verdade. Falei, Bros, por causa daquele cara que falou errado. Eu achei maneiro porque eu curto muito referência aí. Quando, tipo, você vê uma parada que você vê muito nos jogos acontecendo na TV. Tipo, na série, anime, ou filme, live action, o que seja. Cara, fica uma coisa muito maneira, tá ligado? Eu, particularmente, curto referências daquilo que tá sendo proposto pra nós assistirmos. Caraca, falei bonito agora, hein? Tomara que façam, né, Anya, outras animações, ou filmes, ou adaptações, sei lá, que seja. Né, Netflix? De fato, pegando referências que a gente entenda, que a gente vê nos jogos de verdade. Não aquelas coisas cagadas que falam... Ah, não, isso aqui é uma referência... Não, é uma referência ao cacete, tá ligado? Só pegou o nome do bagulho e não tá fazendo igual. A gente é fã, a gente gosta de fã-service, tá ligado? Eu sou fã e quero service. Piada merda. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, não vou ficar enrolando mais muito, não. Só aguardem mais vídeos, tá bom? Deixem nos comentários outros vídeos dele, ou de outros canais que vocês querem que eu assista junto com vocês, tá bom? Até a próxima e valeuão!